Estamos de volta com o Americano na TV, a gente continua um bate-papo com o Josué Teixeira, a gente já fez um balanço aí da Série B1, da Copa Rio e a gente agora vai direto para o Campeonato Carioca. Bom, a gente começou muito bem o Campeonato Carioca, uma vitória sobre a portuguesa e depois foi uma sucessão de derrotas e empates. O que a gente pode apontar como erros e acertos nessa campanha? Eu acho que você tem que sempre avaliar, porque quando você tem um insucesso, a gente tem que botar isso como um insucesso, você retornar para a disputa seletiva, alguma coisa foi feita de forma errada. Eu digo que nós tivemos alguns problemas graves, logística, no primeiro turno a gente jogava fim de semana e meio de semana, com viagens, a gente nunca jogou em casa, não possibilitou nenhum jogo, nem próximo. O estádio do Macaia foi interditado, Cardoso Moreira... Pois é, na B1 jogamos no Cardoso... Em Cardoso Moreira não foi permitido, até um acerto, nós tentamos fazer um acerto com o Goitacaz, foi bem encaminhado para a gente jogar no Arizão, também não foi permitido pela federação. Então, esse problema de logística foi muito ruim para a gente. Talvez um erro, a gente não ter previsto uma possibilidade de jogar em algum local próximo daqui e ter estruturado alguma situação para jogar lá. Se bem que no caso do Macaia, nós estávamos pagando até a reforma, a gente tinha trocado aquelas luminárias todas que deram, que pegaram fogo, nós já tínhamos comprado para repor as peças lá. Nós tínhamos feito todo esse cuidado. Demos um azar nas lesões dos atletas contratados. Eram bons jogadores, mas que não conseguiram dar um retorno pelo excesso de lesão. Depois nós fizemos um acerto também na questão médica do clube. Além do Arielzinho, nós trouxemos uma equipe para poder acompanhar melhor os atletas no seu dia a dia. E aí nós conseguimos dar uma recuperada nos atletas. Eu te digo que alguns problemas internos de relacionamento, que inevitavelmente isso acaba acontecendo. E além de ter que administrar várias situações, você como gestor também teve que administrar situações dentro da sua equipe. Você teve que afastar pelo menos três atletas por indisciplina. E isso para quem está na reta final de um campeonato, foi uma decisão que você teve que tomar exatamente para não desequilibrar a equipe toda. Foi isso que aconteceu? Antes de a gente falar dos atletas, um outro problema que nós temos ainda, que nós temos que corrigir urgentemente, é a recuperação dos nossos gramados do CT. Não adianta a gente ficar falando em outras coisas se a gente internamente ainda tem esse problema. Então ali foi uma grande dificuldade para a gente realizar treinamentos. Porque a dificuldade de você ter uma qualidade de treino é muito difícil. Mas é um processo que a gente está em recuperação. Então não é uma coisa definitiva que não tem como recuperar. Não, a gente vai recuperar. A gente espera isso até o meio do ano, já está tudo organizado, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema no CT. E com relação aos jogadores? Os jogadores é aquilo que eu estou falando. Quando você vem em uma sequência de vitórias e ganhando e satisfeito, algumas coisas são esquecidas e são afastadas. Quando você começa a não ter um resultado, o atleta que não é utilizado normalmente, ele começa a ter uma certa indisposição e fazer alguns comentários negativos perante o grupo. E aí chega um momento que você tenta contornar e acaba se tornando insuportável e tem que tomar uma posição. Planejamento 2019, como é que ficam as competições desse ano? Copa Rio. Copa Rio, vamos analisar como presidente, vencer a questão financeira. É uma competição que você só paga. E hoje nós estamos vivendo, o americano joga sub-20, sub-17, sub-15. Terceirizamos até o sub-14 lá no Rio, com um projeto que os jogadores revelados são do americano. Então, qualquer clube grande que queira, na competição lá, pegar um jogador, vai ter que passar pelo americano primeiro, para a gente fazer o acerto. Coisa que não acontecia, usava o nome do americano e os atletas eram negociados diretamente, a gente está conseguindo preservar isso. Então, é muita despesa para essas competições todas. Então, a gente fazer uma competição de Copa Rio, que pode durar um jogo, uma rodada, com dois jogos, e fazer um contrato de três meses, acaba sendo uma despesa. E o que fazer com esses atletas que estão saindo agora do profissional? Quais são os planos do clube? Emprestar, vender? É, tem... Os garotos, quase todos eles têm contrato longo. A ideia é que eles joguem competições nacionais. A gente vai buscar isso. Porque a gente não conseguir fazer em competição nacional, a gente vai tentar fazer que jogue a B1, ou que jogue uma outra competição, talvez no Espírito Santo, que ele tenha uma participação maior e tenha a possibilidade de jogar. Como é que é a relação Josué Teixeira e torcida? A relação do treinador com a torcida depende muito de vitória. Antes do Campeonato Carioca, eu era ídolo da torcida. No Campeonato Carioca, só com os resultados, sem analisar todo o contexto das coisas, eu passei a ser criticado. Só que eu tenho uma relação muito tranquila com isso. Eu sei muito bem... Eu sempre falei isso. Uma vez eu falei no programa, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Eu sei o que eu quero e sei onde eu quero chegar. Então, eu não posso me pautar pelo comentário de rede social, por informações que se falam. Eu tenho que me pautar pelas informações que eu tenho no meu nível de conhecimento. Vitórias e derrotas. Como é que um gestor e um técnico consegue lidar com situações como essa no dia a dia? Eu digo o seguinte, eu sou... Esportivamente eu sou muito ruim. Porque eu detesto perder. Eu não sei perder. Eu apelo quando eu perco. Eu não trato bem derrota. A derrota não serve para um cara que é esportista. Esse papo de importante é competir, não serve para mim. Eu quero ganhar. Só que eu tenho que ter um critério para poder ganhar. Eu tenho que ter uma análise fria daquilo que eu quero. Eu tenho um compromisso com o presidente Carlos Abreu. Esse é o meu compromisso. No momento que ele acha, Josué, não é interessante permanecer. Eu vou sair daqui, vou guardar o clube com o maior carinho, o maior respeito. Saber que ele foi um embrionário na minha questão de gestão. Que confiou na minha possibilidade de comandar na parte técnica e tática da equipe. E também de comandar na parte gerencial do clube. Então, eu acho que hoje eu tenho uma relação muito afetiva com o clube. E se eu tiver que sair um dia, é claro que eu vou sair um dia. Vai ser pela porta da frente, porque eu quero retornar à casa. A gente tem uma surpresa para você. Você acaba sendo... Esse trabalho tão bom que você fez à frente do americano nesses últimos 12 meses. E você tem um ídolo em casa, né? Muito bacana, assim. Fez uma homenagem ao seu filho Diego Cirilo. Mandou um vídeo para você. Vou assistir com você aqui agora. Fala aí, paizão. Tudo bem? Acabei de receber essa ligação aí do pessoal do americano. Para gravar um vídeo falando de você. É difícil, né, paizão? Fazer um vídeo para falar de alguém que está com você a vida inteira é complicado. Mas, enfim. De falar que eu estou orgulhoso demais de tudo que você está fazendo aí no americano. Não só no americano, mas na sua carreira inteira. Mas no americano em especial. Conseguir pegar um time grande como americano. Estou historic como americano. E conseguir dar uma outra cara. Não é fácil. Não é qualquer um que consegue chegar e fazer isso. Parabéns para a diretoria que confia no trabalho. Que confia em tudo. E, enfim. Como você, parabéns por ser essa pessoa tão especial que você é. Parabéns por tudo que você está alcançando na sua carreira. Não conheço ninguém que corra todo atrás de conhecimento como você. Ninguém que busque tanto, aprender mais todo dia em todas as áreas que impactam no seu trabalho. Então, enfim. Paizão. Parabéns. Amo você. Arrebenta. E estamos juntos para os próximos jogos aí. Beijo. O meu filho é um ser especial. Um garoto brilhante. Um filho apaixonante. A gente acaba tendo vários filhos na profissão. Ele fala que agora tem vários irmãos porque fica todo mundo ligando para ele. Mas ele é um filho especial. Infelizmente, a gente tem uma vida muito próxima. Eu sou um pai que eu sempre estou presente. Tento ajudar o tempo todo, incentivar, buscar que ele cresça profissionalmente. A gente fica feliz dele hoje estar no Fluminense, trabalhando na parte de gestão de arenas. E sendo tão respeitado, sem que precise do pai para alguma coisa. Olha aí, é difícil ver o Josué se emocionar, gente. É difícil. Porque ele é duro mesmo, dentro e fora do campo. Não, porque a gente fala de filho, família. É bem difícil. E eu sou apaixonado pelo meu filho. Não só por ser meu filho, mas pela pessoa que meu filho é. Que todo mundo gosta. E eu gostaria de ser que nem ele. Acho que seria muito bom para mim ser próximo do que ele é. Mais uma vez. E olha, a gente vai fazer um intervalo emocionante no próximo bloco. Tem mais americano na TV. Lembrando que você também pode entrar em contato conosco pelas redes sociais do clube. Dando as suas sugestões, suas pautas, enfim. Entre em contato conosco. Obrigada pelo seu carinho. A gente tem mais um bloco. Já volto. Até já. Até já.